É isso aí galera, eu sou o Bel, tô aqui na Queda Livre em Boituba, São Paulo, Domingão, onde já tá maneiro, vou fazer um salto muito doido, o caminhão é mais maluco ainda que tá aqui ó, que é a Amanda. Fala aí Amanda, conta pra gente aí de quem foi essa ideia maluca. Oi? De quem foi tá tremendo aqui? Ele, quem mais tá com vocês aí? Fala aí. Esse aqui é o? Eu sou o Ellison. Quem mais? Diz aí. Esse aqui, essa aqui, rapaz, tô com tudo um bando de maluca, hein? E aí, preparada? Fica em casa por causa do velho, tá? Vamos lá, нельзя dizer, vem. Acabou, acabou, acabou. Acabou, vamos lá! Vamos lá! Correr daí pra frente. Pegando aí a gachada. Vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso aí, moça? O que é você? Mano! Boa demais, né? Nada da Tio que tava pensando Vamos lá, relaxa E aí Amanda, fala aí Curtiu? Curtiu, eu não vou lá Porque gritou muito, hein, Tio? Curtiu muito Parabéns Obrigada, é isso? Quero dar livre agradecer a sua presença E parabéns para a família Valeu 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 aí E 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 aí